A equipe do COBE, composta por três membros, percorreu cinco quilômetros de ruas e avenidas, onde a tocha passará em Barretos. Em cada ponto, um selo foi colocado para indicar o local de troca de revezamento entre os participantes. Em Barretos, 25 pessoas foram escolhidas para conduzir o fogo olímpico, cinco indicadas pelo município e 20 pelo comitê e patrocinadores oficiais do evento. O gestor da tocha em Barretos recebeu a equipe que estava fazendo o balizamento do trajeto. Ontem eu tive o privilégio de receber o pessoal da armada que faz a segurança da tocha. Nós passamos pelo percurso em alguns pontos que são de importância, principalmente para a questão da segurança dela e dos demais condutores. E hoje a gente está recebendo o pessoal que veio demarcar a troca de passagem da tocha. Então os condutores já têm os pontos, como vocês podem ver nos postes, já têm adesivado o ponto de troca da tocha, para que todos amanhã estejam nos seus locais para receber a tocha e transcorrer de forma mais natural possível. Eles já adiantaram alguma coisa para vocês ou não? É, a preocupação que eu sinto maior é a questão da segurança. Muitas coisas eles pediram para a gente não relatar, principalmente para a mídia, para a população, porque há essa preocupação, né? Porque a Olimpíada já começou, né? A vinda da tocha já é o início da Olimpíada. E eu aproveito a ocasião para convidar toda a população de Barretos amanhã, a partir das 12h30, nos pontos determinados, né? Pelo traçado que a imprensa está divulgando, para que possa prestigiar esse evento ímpar na cidade de Barretos. A tocha tem previsão de chegada em Barretos às 12h30. Ela virá num comboio formado por 15 veículos e mais de 180 pessoas, entre forças de segurança e organizadores. O maior símbolo dos Jogos Olímpicos chegará na cidade, aqui pela Avenida 43. Mas será no recinto Paulo de Lima Correia, onde começará o revezamento. Esse é o último ponto de troca da tocha, né? Daqui ela segue até dentro da Fundação Pio XII, onde fará o encerramento da passagem Barretos, seguindo para a Franca. Provavelmente poderá ser o Henrique Prata que estará pegando a tocha nesse ponto aqui. É, a pedidos do seu Lázaro Brandão, que é dono de um dos patrocinadores, ele pediu para que o Henrique conduzisse a tocha até dentro do hospital. Inclusive foi até mudado esse percurso a pedidos dele. E a gente crê que, eu acho que o Henrique deve pegar aqui e terminar lá dentro. Esse ponto também não foi divulgado para a gente, mas a gente acredita que seja ele sim.